E aí rapaziadinha, cai lá o vlog, fazer um bom vídeo pra vocês aí Tudo melhor que vocês família, trazendo conteúdo como, vamos estar gravando aqui primeiro Tá, tá trazendo conteúdo como, sem microfone, sem microfone Vamos ver o que que sai o áudio, tô até falando um pouco mais alto do que o normal Pra nós ver como que vai sair esse áudio, ok? Isso aí é bom mano, vou postar no canal, vou mesmo Então fique ligado aí, tá mó vento mano, nem sei que vai ter um áudio da hora Não, eu vou dar uma acelerada nesse pedaço aqui, ou eu vou de boinha assim mesmo Pulei que mais tá indo mano, ali vai ficar com um pouco de vento, mas peço desculpa aí E é isso, tô gravando esse conteúdo pra isso mano Então o cara vindo ali com o caminhão, vou dar uma adiantada no vídeo e já mais volta aí Vai indo pra mim Vai indo pra mim Por mais que agora esteja com um áudio bom, parou de vento só um pouco Vamos senhor Mas tá trazendo um... diferente por causa do que família? Tem muita gente que quer fazer conteúdo mano A vez não tem microfone, aí não faz o bagulho Fica desanimado, tem que ter um microfone A vez não tem uma câmera boa Mas dá pra fazer com o bagulho desse jeito gente, tá ligado? Dá pra trazer o cultidão brasileiro, raiz mano Desse jeito sem microfone Eu mesmo tô fazendo microfone mano Tô sem microfone Tô fazendo modo raiz Vamos que vamos Essa... Me conecta muito Tá demais mano Entendeu? Já quero dizer pra vocês aí ó Aquele joia maroto mesmo Que ajuda demais mais aí Ok? E você me inspira cada vez mais Então eu vou dar um toque pra vocês Ok? Entendeu? 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 Não existe mesmo com nada não Não existe mesmo com nada não Não existe mesmo com nada não Não existe mesmo com o bagulho né mano Não adianta porque... Alguém é louco Vamos de marcha Só de marcha Vamos lá né família Continuar aí as nossas gravações Sem microfone Vamos ver o que que dá né Vamos só de boinha Só de marcha Não esquece De um carro vindo ali E aí? Um carro Tá demais Tá fazendo mal da Dai pra vocês aí Com áudio Mas não tem o que fazer Mas não tem o que fazer Vou sair em microfone Se não importa Mas eu consigo de alguma vinha Tem que sair em microfone O ouvido tirando Fica doido Fica doido Fica doido Mas deixa aí nos comentários aí Vocês estão achando aí do... Do bagulho mano Vocês acham que dá pra entender Dá pra ser uma onda Sem microfone Não dá Deixa aí nos comentários Pra nós ficar sabendo Ficou? É isso, é muito demais E nós já estamos fazendo Tem que pegar um grau, mas tem que pegar um grau Não tem que pegar um grau É uma grande graça Não pode entrar em um lugar que eu não vejo pra entrar em cima Mas é só dar uma Que louco Não é quieta não Não é quieta Tem que precisar Tem que porrinha Vai falar mole Obrigado Semana, 20 graus São 2 ou 12 semanas que vai rodar uma brincada A chuva não dá prega Tá doido É viagem É chuva É bem difícil Se viver Que se mexer da vida É muito difícil Não é tão bom Não tá Música